Salve rapaziada, ó, começando o vídeo pra vocês dessa vez aí, ó, já chega metendo o dedo no like, se inscreve no canal aí, fechou que você é novo aí, é nóis mano E ó, desculpa aí a ausência no canal aqui mesmo, fechou galera? Vou tentar voltar com tudo aí pra vocês, demorou? Vou tentar, eu não vou prometer, senão vocês ficam esperando o vídeo e cadê, né? Mas eu vou tentar trazer mais vídeos com frequência aí pra vocês, beleza? E pra quem não me segue no Instagram, segue aí, Thiago, zoinho, tudo junto, tô postando reals lá No Instagram eu tô ativo todo dia, mano, então já me segue lá, primeiro link na descrição aí, e é nóis E hoje o vídeo, como vocês viram aí, é o vídeo que o Kaique usou aí na academia aí, como vocês gostam, né? E mostrando o meu treino um pouquinho pra vocês, fechou? E é nóis galera, acompanha o vídeo aí, tamo junto E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal